Abertura 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 Boas pelituras, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez quero-vos fazer um ponto de situação, um pequeno balanço sobre, como viram no título, um mês com as consolas de nova redação. Como vocês sabem, eu recebi praticamente as consolas ao mesmo tempo. Elas também saíram quase ao mesmo tempo no mercado, considerando que a Playstation 5 saiu uma semana depois da Xbox Series X. Mas, basicamente, já há mais de um mês, mês e meio quase. Mas vamos simplificar isto, um mês de experiência com as novas consolas, dar uma opinião não tão profunda, não vou tentar não prolongar muito este vídeo, mas para vocês ficarem com umas impressões, se calhar, mais profundas daquilo que é as consolas. Eu sei que muitos de vocês queriam uma Playstation 5 e não conseguiram, infelizmente. Houve problemas de estoque. estará boas notícias para a indústria, significa que as consolas estão a ser apressivas. São, no caso da Playstation 5, e na Xbox Series X também houve recordes de vendas para as duas consolas. Portanto, estou muito contente em termos de números, não é disso que vamos falar hoje, mas sim a minha experiência, então, com as consolas. Eu não vou fazer vídeos isolados para falar da Playstation 5 e da Xbox Series X. Vocês sabem, eu já fiz vários vídeos a falar, reviews, antes, vários features. Enfim, só consolidar aqui, agora, tirando aqueles dias de grande hype, de ter as coisas como novidade e experimentar os jogos à pressa, ter agora uma maior opinião. Ainda não consegui jogar todos os jogos de lançamento. Impossível. Tanto de um lado como do outro. Ainda tenho reviews que estão a sair. Estou a tentar agora equilibrar um pouco os jogos que tenho deixado para trás. com os jogos que estão a sair novos. Portanto, o Immortal, por exemplo, apanhei-o logo e consegui, no dia de lançamento, ter a révia feita. Provavelmente não vai acontecer isso com o Cyberpunk, porque a CD Projekt não está a enviar reviews com antecipação. Provavelmente vai chegar no dia de lançamento. Portanto, a nossa opinião vai ser tão válida como a vossa, que não vão esperar para comprar o abrimento do jogo. Mas pronto, isso é outro problema à parte. O que interessa realmente, como vocês sabem, é os jogos. E esse é um dos jogos que tenho mais ansiedade para jogar e estão este ano. Mas pronto, em termos de PlayStation 5, obviamente, vou reafirmar que há dois aspectos. Aliás, um aspecto da PlayStation 5 que se destaca, que é exatamente o comando. Não há hipótese que este comando, o DualSense, é um game changer. É um comando fantástico. E notem que estava a experimentar o novo Worms que saiu. Nem me recordo o subtítulo. Eu não gosto da série Worms e desprezo, basicamente. Mas por curiosidade estava no PlayStation Play que saiu. Mesmo a jogar o Worms, os gatilhos aprenderem a querer disparar contra os inimigos e a fazer aqui o gatilho. Portanto, fazer o disparo adaptativo. Uma sensação bem fixe. E isto é um game changer. Não vou repir outra vez as funcionalidades que isto tem. Mas acreditem que jogar com um comando de PlayStation 5 e depois voltar a qualquer outro comando é uma diferença brutal. Obviamente, estamos a falar dos jogos que tiram partido de todas as suas funcionalidades. Mas depois o outro game changer que para mim é mais importante que tudo e quando nós falamos de consolas nova geração obviamente que os gráficos e a imersidão, a imersão, a escala obviamente que isso vem no pacote. Tudo aumenta. Quando migrámos da PlayStation 3 para o PlayStation 4 foi tipo uou, grandes gráficos, bad effects. Ainda há dias estive a ver vídeos de pessoal a jogar da PlayStation 4 pela primeira vez porque o YouTube recomendou e o calhe assim é, deixa lá ver como é que era o pessoal na altura. Era tudo. O mesmo impacto. Uou, gráficos, não sei o quê. Mas nesta geração não há dúvida que o game changer é os discos SSD e é isso que eu queria reafirmar neste vídeo. Tanto numa consola como na outra, cada uma à sua maneira. Na PlayStation 5, todos os jogos que eu joguei praticamente os loadings são não instantâneos, quase instantâneos, muito rápidos. E não só dentro do jogo, carregar o nível, quando se morre, voltar outra vez a jogar obviamente eu já falei aqui nisto, o Miles Morales, o Sackboy, o sei lá praticamente todos os jogos que eu tenho jogado na PlayStation 5 fazem isso. Na Xbox, a diferença que é jogar o Assassin's Creed Valhalla que eu tenho jogado na Xbox e basicamente os loadings existem, mas são loadings, sei lá, 10 segundos. 10 segundos não é nada. Um loading de um fast travel num Assassin's Creed, num Odyssey ou outro qualquer era capaz de atropassar um minuto e tal. Dava tempo para a gente pegar no telemóvel e estar ali a ver as notificações e nestas novas consolas nem dá tempo para pegar quase no telemóvel de tão rápido que é. E isso traduz-se, meus amigos, em minutos, muitos minutos e traduz-se em horas de gameplay que a gente vai ganhar. Numa sessão de jogo, de uma hora, nós jogamos pelo menos 58, 59 minutos. Sem brincadeira, ok? Antigamente, jogos, uma tarde de jogar, passávamos grande parte do tempo. Vocês façam essas contas com jogos anteriores. E isso, para mim, foi uma das coisas mais fixas que me aconteceu nesta geração. É eu que não tenho tempo. Eu sou uma pessoa que orçamento os jogos sempre que possível. Obviamente, se recebo jogos em primeira mão, é difícil saber quanto tempo é que vou gastar num jogo. Mas, se eu estou a jogar um jogo, há um site que eu utilizo que é o How Long To Beat, por exemplo, em que vou lá ver quanto tempo é que eu preciso para este jogo. Nem sequer considerando que tenho que acabar, obviamente, os jogos todos. Mas tenho pena de não ter acabado, por exemplo, o Assassin's Creed. Tive que fazer review, tive que ir abandonar temporariamente. Mas estou cheio de saudades para voltar ao jogo porque quero continuá-lo a jogar. Mas, pronto, SSD, para mim, é um game changer. Obviamente que nem tudo é bom. E, se calhar, este vídeo até me vou centrar nas coisas mais negativas porque, depois do hype, depois de termos aquele primeiro impacto, obviamente começamos a notar coisas que poderiam estar melhor. Não é que sejam negativas, mas, se calhar, vale a pena agora apontar um mês depois. Antes de mais, deixem-me vos diga que as consolas são super silenciosas as duas. Já aqui falei sobre isso, mas continuo a haver pessoal a dizer que as consolas quase que levantam voo com certos jogos. De todos os jogos que eu já joguei, eu não sinto barulhos. Não consigo sentir nada, seja na PlayStation 5, seja na Xbox Series X. Portanto, malta, tive sorte ou não. Sei que há consolas com defeito. Infelizmente, é mesmo assim. Quando somos early adopters, estamos sujeitos, obviamente, a ter acesso às primeiras consolas que têm defeito, que possam ter problemas que depois são corrigidas. E, obviamente, só que o problema agora é que consolas como a PlayStation 5 variadas não há stock para dar garantias ou, pelo menos, para ser substituído. E é um caso sério. Portanto, espero que não tenhas sido o teu caso, mas conheço algumas pessoas que tiveram problemas com consolas e é um bocado desesperante, digamos assim, ter o azar. Mas é isso que acontece mesmo, primeira remessa. Eu fui um dos fortuitos que não tive problemas para já com as consolas e espero, obviamente, não continuar a ter. Problemas que mais surgiram foi na PlayStation 5. Não é problemas, mas coisas que poderiam estar melhor. Coisas que me chatearam por algumas razões. Também é a consola que eu tenho jogado mais e daí ter tido tempo para apontar mais. Deixem-me só começar-vos a dizer que este comando branco, isto é tudo muito bonito quando ele é novo. Mas, malta, limpem o comando se tiverem já a consola. Sei lá, de vez em quando, uma vez por mês, nem que seja. Ou se tiverem a fazer uma sessão longa. E eu, outro dia, estava a fazer aqui uma sessão fotográfica da Xbox e lembrei-me disso quando peguei aqui no comando da Xbox 360, no comando original. Vocês veem que este comando é tudo menos branco. Para ver aqui, o comando é altamente amarelado. Obviamente que isto é falta de manutenção da minha parte. Um comando que está muito sujo. Um comando que está amarelo, digamos assim. E o branco é o que acontece. Portanto, por muito branco que sejam as coisas, é como os dentes. Portanto, quando vamos ao dentista e clareamos os dentes, um branco. Mas depois com o tempo, por muito que a gente lave os dentes, obviamente vai havendo um desgaste. E no comando, então, se vocês não lavarem, ou se não limparem, obviamente não se vão pôr a lavar o comando, mas uma toalhita, uma coisa qualquer, que possam limpar. Façam-no porque as mãos suam. E, obviamente, que o tempo vai acumulando isso. Já que estamos a falar no comando, eu sempre disse que o comando da Series X é bastante parecido com a Xbox One. Fisicamente, a posição dos botões, tudo muito igual e não se nota a diferença da passagem do Xbox One para a Xbox Series X em termos do comando. Pois bem, experimentem depois de um mês jogarem na Xbox Series X neste comando, experimentem voltar atrás. Foi como aconteceu agora, quando eu fui jogar ao Immortal Phoenix Rising, porque joguei no PC, fui buscar, em vez de estar a ligar o comando, que eu desta vez quero manter os comandos, em vez de estar sempre a usar os mesmos comandos, que eu posso usar no PC, obviamente, o DualShock, como posso usar o comando da nova Series X, mas como ainda tenho o comando da One funcional, eu continuei a usar. E a diferença que foi voltar atrás, eu parece que desaprendi a mexer. O posicionamento dos gatilhos não tem nada a ver, os bumpers, eu já tenho que me esticar mais os dedos para vir ao comando anterior, enquanto que o novo já está ali tudo muito centradinho, é muito mais ergonómico, e obviamente que as texturas fazem a diferença. Este comando agora parece como escorrega das mãos, parece um peixe vivo, porque não tem as texturas. Enfim, há uma grande diferença e vocês experimentem, quem tem as duas consoles ou os dois comandos, voltarem atrás e experimentarem o comando anterior e Jesus. Grande diferença. Isto, então, para dizer, a experiência também é fixe, obviamente não tenho, já utilizava antes os gatilhos adaptativos, mas de uma forma mais ligeira, mas funcionam. Joguei muitas horas ao Assassin's Creed, vá lá lá com este comando, e é um comando robusto também, e funciona muito bem. Não tem as mesmas características do DualSense, mas não deixa de ser um excelente comando. Mais coisas que vos queria dizer, voltando às críticas, coisas que têm que ser melhoradas, obviamente que vão ser reparadas com firmware, o sistema de crossplay na PlayStation 5 é miserável, deitei duas horas, tem a ver com dois problemas, aliás, deitei duas horas de jogo numa live indireto, ainda por cima, graças a vocês que me apontaram. Eu instalei tudo do Call of Duty Black Ops, Cold War, instalei, era uma versão especial, uma série de skins e coisas, e eu disse, instala tudo. Ele instalou-me também a versão PlayStation 4. O problema é que eu sem dar conta, a PlayStation 4 é o jogo que corre por default. Ou seja, vocês distraem-se, tem lá em cima o ícone, ele mete e vocês vão jogar, e estão a jogar o jogo da PlayStation 4. Obviamente, não conhecemos o jogo, não estamos a fazer comparativos diretos, estamos a falar de jogos de cross-gen, significa que há, exatamente, otimizações para a PlayStation 5, mas vocês notam, se tiverem uma comparação, eu fiz isso na minha review, comparei os dois, e pá, os jogos são muito parecidos. O que é facto é que realmente diz lá no ícone, Call of Duty, barra PlayStation 4, claro que a gente tem lá o ícone, carrega, sabe que é aquele jogo, não vai ler o nome do jogo até ao fim, para dizer que está lá. Portanto, se vocês instalarem jogos, e não é um único jogo, se fosse o único jogo, eu dizia Activision, e chamei muitos nomes Activision, pelos vistos, acontece isso com o Sackboy Adventures, aconteceu-me isso ainda agora, com The Pathless, que instalei, é um jogo que eu estou a jogar agora, tinha as duas versões para instalar, curiosamente, a versão PlayStation 4, era maior, um giga e meio, do que a versão PlayStation 5, provavelmente, a compressão da PlayStation 5, é muito melhor, obviamente, mais otimizado, daí, ocupar menos espaço, mas, quando eu dei por mim, tinha instalado, já estava a instalar a versão PlayStation 4, eu pensei, mas porquê? Ok, eu carreguei na PlayStation 4, e depois não estava a conseguir encontrar, como é que voltava outra vez à PlayStation 5, tive que ir lá ao menu, e escolher a versão PlayStation 5, e isso aconteceu, e eu deixei isso na crítica, que é, mesmo desinstalando a versão PlayStation 4, do Black Ops, em vez de me aparecer, então, por default, a PlayStation 5, continuava-me a aparecer, o ícone da PlayStation 4, mas com o símbolo de instalação ao lado, porque o jogo estava desinstalado, e pensei, bem, isto não há solução, isto tem mesmo um feature estúpido, não funciona, e portanto, se vocês jogarem na PlayStation 4, depois querem migrar para a PlayStation 5, acontece é que os saves não são compatíveis, e então sei que, por exemplo, o Sackboy, o Ricardo não conseguiu, fez essa mudança, começou a jogar na PlayStation 4, e mudou para a PlayStation 5, não conseguiu, sei que há pessoal que também começou a jogar o Miles Morales na PlayStation 4, que ia jogar na PlayStation 5, os saves não eram compatíveis, teve que começar tudo de novo, o Devil May Cry 5, também já ouvi dizer, que, quem jogou como eu, a versão PlayStation 4, e agora quer experimentar esta versão de eluxe, que eu ainda não instalei, tenho, mas não instalei, já li que não é compatível aos saves, ou seja, não se consegue compreender, isto é uma questão, obviamente, que os developers têm que ter em conta, que as pessoas podem realmente comprar os jogos, mas podem querer continuar, epá, não acabei, ou falta-me fazer coisas no jogo, já que agora os jogos foram para a PlayStation 5, até vou comprar, ou vou fazer a atualização gratuita, às vezes, algumas editoras estão a dar essa hipótese, e não serem compatíveis, não se compreende, portanto, a arquitetura está lá, funciona se quiserem, mas, do lado dos developers, não têm. Problemas esses, que não acontece com a Xbox, o Smart Delivery, tem incentivado muito mais os developers, a compatibilizarem os seus saves, e eu tive isso recentemente, mesmo, em termos de, do Uplay, por exemplo, faz a sincronização na nuvem, no Uplay, independentemente da plataforma que vocês tiverem, e as coisas funcionam muito bem. Portanto, e são as criticazinhas que eu tenho a apontar, são coisas, obviamente, básicas, que não terão o brilho, mas, são, são situações, ok, se um jogo cross platform, estão a oferecer as duas versões do jogo, porque, há muitos jogos que estão realmente a oferecer, com a versão PlayStation 5, toma lá a PlayStation 4, bora lá, o problema é que isto está lá depois, agarra-se na versão PlayStation 4, por default, na PlayStation 5, que não faz sentido nenhum. Portanto, isso é, obviamente, a crítica. Depois temos o caso dos discos rígidos, ou os SSDs, digamos assim, serem muito pequenos, portanto, temos a falta de uma geração, em que vocês não se podem esticar a ter 10 jogos, vá lá instalados na console, eu tenho que gerir muito bem o que tem, eu ainda não tive que desinstalar nada para instalar, mas, obviamente, vou ter que, chegando mais jogos, ter que desinstalar os primeiros que instalei, sei lá, o Miles Morales, o Astrobot, e etc, para poder, então, instalar novos jogos, basicamente, vou ficar sem espaço. Tive um problema, já agora, que eu nunca tinha mencionado anterior, mas já vi que houve mais pessoas, que tiveram problema na Playstation 5, que é o cabo que acompanha a consola, eu não mencionei nisto, porque, pá, é um cabo, é um cabo USB básico, que, rapidamente, eu reparei, utilizei o cabo do carregamento do telemóvel, e carregou. Basicamente, dá energia ao comando, ou seja, vocês conseguem estar a jogar com o fio, e está o comando alimentado à mesma, a única coisa que não faz, é se vocês tiverem a consola desligada, ou mesmo que a consola ligada, aparece a animaçãozinha da bateria a carregar, e vocês, passado um dia, tiram o cabo, e se calhar estão com a bateria a pescar, estão com a bateria no mínimo, porque não, não carregou nada. Portanto, até no último firmware, no último update que se viu para o Playstation, um dos features era corrigir esse problema, aqui a questão é, como é que eles corrigem um problema, que supostamente é do cabo, visto que eu não tive problemas tocando simplesmente o cabo. Aliás, eu experimentei o cabo, sei lá, diretamente ao carregador da bateria, direto na corrente, não carregou. Experimentei, experimentei carregar o comando, na Xbox Series X, com o cabo que veio com a Xbox Series X, perfeito, carregou, eu muitas vezes, até por piada, tenho um cabo único na Xbox, em que, quando eu preciso de energia, é a consola que me carrega os comandos. Portanto, lá vocês têm esta flexibilidade. mas o cabo em si que veio com o comando, neste caso, não carrega a bateria. Portanto, não sei se mais alguém tivesse problema ou não, se tiveste o problema é do cabo, não te preocupes, não há problema no comando, nem há problema na consola, apanhei assim um pouco de susto, mas obviamente fiz logo experiências, experimentei logo outro cabo, e percebi, despistei rapidamente que era do cabo, e então fiquei descansado, nem sequer mencionei, porque pronto, cabos, são cabos, quantos cabos HDMI eu já não estraguei, e que eu pensei, mas isto não dá imagem, já estragou a consola, e é a porcaria do cabo HDMI. São cabos muito sensíveis, obviamente, cabos de dados, e obviamente quando estamos a falar de um cabo que transmite dados para o comando, e ao mesmo tempo passa a eletricidade, obviamente que há problemas, se bem que isto é um cabo novo, não deveria acontecer. Mas pronto, são coisas muito pequeninas que me aconteceram. Estou muito satisfeito com esta geração de consolas, mais satisfeito que aquilo que estaria antes das consolas saírem, eu estava obviamente ainda, há pouco tempo falámos nisso, ainda dava mais um ano ou dois à geração anterior, eu acho que não morríamos, vão ser jogos muito difíceis, agora o Cyberpunk vai sair primeiro para a geração anterior, só para o próximo ano, é que vai sair a atualização para a nova geração, e portanto, ainda tínhamos muitos jogos, as consoles ainda têm muito para dar, quem não comprou ainda ainda vai ter muitos jogos. Mas estou muito satisfeito, agora que já troquei, obviamente não quero voltar atrás, em breve vou arrumar nas caixas as consolas anteriores, já não me fazem sentido estarem ligadas e estarem ali ao pó, obviamente vou arrumá-las, definitivamente as consolas novas vão tomar o seu lugar, até porque são retrocompatíveis com os jogos anteriores, são obviamente compatíveis com os jogos que ainda possam vir a sair para as gerações anteriores. E portanto, e aí isso leva-me ao ponto que é malta que não tiver dinheiro para comprar jogos, porque investiram tudo nas consolas, só não joga quem não quiser, porque existem serviços como o Game Pass na Xbox, que continua a sair os jogos, tem muitos jogos. O PlayStation Plus Collection é uma forma brutal para quem, e há muita gente que não teve PlayStation 4, tem uma série de clássicos, aquele catálogo que está simplesmente fantástico, God of War, Last of Us, etc, etc, muitos jogos que saíram para a PlayStation 4, que podem jogar só nesse pacote, e eu conheço pessoal que teve acesso a isso, que veio do PC, por exemplo, e comprou o PS5, que é um mundo novo para eles, para mim não me diz nada, para muitos não dizem, porque acompanharam estes lançamentos e os jogámos, mas para eles é uma grande novidade, o Game Pass tem os jogos, sejam retrocompatíveis de quem tem consolas anteriores, há muita coisa para jogar nesta nova geração, mesmo que não tenhamos, agora saiu estes lançamentos todos para a PlayStation 5, para a Xbox, nem sequer saíram jogos novos, estamos curiosos para saber, os jogos dos estúdios da Xbox vão ser lançados, e estamos obviamente curiosos para saber, então qual é que vai ser para o ano, o catálogo da Sony, e já sabemos que vamos ter o Horizon Forbidden West, vamos ter um novo God of War, vamos ter o próximo Ratchet & Clank, deve ser o próximo grande exclusivo da PlayStation 5, que eu estou muito ansioso para jogar, e portanto espero que em 2021, seja um ano então de grandes jogos, agora que já temos as consolas, e que obviamente que haja consolas para toda a gente, e que os jogos comecem a sair, com um bom ritmo, digamos assim, e pronto, isto era o que eu vos queria dizer, isto logo até ficou maior que aquilo que eu esperaria, e desculpem-me por causa disso, mas uma pessoa começa a falar obviamente, e tem sempre mais qualquer coisa para dizer, quero-vos dizer então, que apesar de não ser perfeito, não há nada perfeito, não há nenhum jogo, não há nenhuma consola perfeita, há sempre coisinhas que vamos reparando, há coisas novas, mas calhar tu tens obviamente coisas que apontaste, que gostas ou não gostas, que não se tem a falar tanto, diz nos comentários, o que é que tens achado até agora, de uma ou de outra consola, o que é que vocês têm achado, se esta geração está-vos a bater tanto como a mim, como está, estou super divertido, obviamente são os jogos que contam, e não interessa se eu tenho jogos, acabei por escolher por exemplo o Cyberpunk PPC, ainda não há para as novas consolas, obviamente, e também preferi jogar o Immortals no PC, portanto não me interessa, a plataforma interessa obviamente os jogos, e a melhor forma de os jogar, mas pronto, digam nos comentários, o que é que vocês acharam então, desta entrada de geração, um mês depois, se vocês têm estado a jogar, desde que a compraram, se têm uma opinião já formada ou não, digam, deixem um like para apoiar este vídeo, é muito importante que vocês deixem o feedback nos vídeos, porque ajuda o algoritmo do YouTube, a dizer que, epá, este vídeo merece ser obviamente mostrado a outras pessoas, portanto, e é isso que eu vos peço sempre, é importante mesmo para mim, eu sei que este vídeo é longo, e se calhar muita gente nem sequer vai chegar aqui, a ver este vídeo, devia ter dito logo isso ao início, mas acho que no fim é que a gente deve pedir, então se gostaste do vídeo, deixar um like, é importante então para apoiar. Se ainda não subscreveste o canal, há muitas coisas a ver, eu sou uma pessoa que me sinto frustrado, porque tudo aquilo que eu quero fazer, não consigo, não tenho tempo, os testes demoram tempo a fazer, os jogos têm muitas horas pela frente, e obviamente que eu não consigo fazer uma review sem jogar um jogo, e estar confortável, e então isso às vezes mexe comigo um bocadinho, dizer, epá, já saíram os jogos há um mês, ainda estou aqui a analisá-los, mas isto é um hobby, malta, é um hobby para mim, que eu adoro fazer, e obviamente que gosto de investir o meu tempo aqui no canal, a fazer estes conteúdos, portanto, um bocadinho da vossa ajuda, de vosso apoio em termos de comentários, um like, às vezes saber a vossa opinião, a interação com vocês, é muito importante para mim, ok? Obrigado então por assistirem, e vemos no próximo vídeo, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho